Se o DJ Luizinho é monstro, precisa gritar, moleque O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando E a cena toda domina Se não tomar cuidado e abrir o olho Só vai dar a nova geração De giro em giro Tô com a nata forte da sonegação Aprendi na USP a fazer milhão Tô liso no piso mais que um mensalão De maia no sul, várias vezes no vou Quem diria que viria o que nóis almejou Hoje eu tô sem tempo pra quem quer falar de amor Mas que elas gostam do 43 e com o seu O meu próprio patrão também é meu empregado Os cria na visão tá bem motorizado Avisa pra minha mãe que eu vou ser milionário Goma tipo sem portão e móveis planejado Quer saber meu nome hoje que ela etiqueta no close Nos flash faz até pose, nóis vence, cê entra no 12 Entre espinhos e flores, dores, cês queria ver eu sentir Prosperidade é a última coisa que se vê por aqui Mano foi por corre e fez bonito, tive força e incentivo Por fazer dos pessoal e desespero dos bico Que só quer me ver a lama, mas só vai me ver brilhante no palco Incandescente brilhando igual diamante Tudo que eles não queria Sentar e comer na mesma mesa que a periferia Mano foi por corre e meteu macho E hoje lá em casa não tem geladeira vazia O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando e a cena toda dominando Se não tomar cuidado e abrir o olho só vai dar a nova geração em campo Foi aquele momento de reflexão, passo filme na minha mente que minha vida dá um filme E ao contrário do que interpreta o Jão, pra tomar cena de assalto eu não precisei ser do crime Era difícil, eu te confesso pra chegar e ficar E também sei que foi difícil te enxergar mais pra cá Cês quer saber qual é a senha pra tentar mandar bem Então procura um dicionário pra tentar acompanhar É que cês tem tudo na mão, ao contrário desse lado Que suupa tá onde tá e fez por merecer É que cês paga de ingratão, mas aqui nóis é purão Se nóis te quebra na caneta o que eu posso fazer? O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando e a cena toda dominando Se não tomar cuidado e abrir o olho só vai dar a nova geração em campo O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando e a cena toda dominando Se não tomar cuidado e abrir o olho só vai dar a nova geração em campo Tá onde você tá daí que tem que começar Usa o que tu tem, faça o que puder Até chegar lá disseram que jamais minha vida iria mudar Foi aí que eu mudei, levantei pra buscar e veja lá O mesmo que falou de tentar simpatizar Rir de velar Nós passou, foi só pra confirmar Que o esforço vence o talento Só que o talentoso esforçado cês não pega E se eu tô com troco, o seu argumento É que nóis roubou, por isso saiu da favela E se hoje nóis tá bem pra caralho Chiclete de prego Na língua dos que falam demais O presente do pai Foi as nave do futuro Mas como, mas conta com vários reais E se hoje nóis tá bem pra caralho Chiclete de prego Na língua dos que falam demais O presente do pai Foi as nave do futuro Mas dona, mas conta com vários reais O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando E a cena toda dominando Se não tomar cuidado e abrir o olho Só vai dar a nova geração em campo O comentário pelos cantos é que nóis tá chegando E a cena toda dominando Se não tomar cuidado e abrir o olho Só vai dar a nova geração em campo DJ Luizinho Precisa gritar, mole Tchau, tchau, tchau